Música Agora nós vamos ouvir o Paulo Sérgio Paranhos Paulo Sérgio Granado Paranhos, 70 anos, nasceu em 1º de agosto de 1943 Atuou no movimento estudantil e sindical bancário entre 1965 e 1969 Foi fundador do PCBR, demitido do BANERJ em julho de 1969 e preso em dezembro desse ano, 1969 Ficou preso por quase oito anos Atuou no movimento sindical, jornalista bancário entre 1976 e 1995, quando se aposentou Passou a trabalhar como professor de cursos preparatórios para concursos públicos Atualmente dá aulas de português e de redação oficial em alguns dos maiores cursos para concurso do Rio de Janeiro E tem quatro livros editados sobre esses temas Com a palavra, o Paulo Sérgio Paranhos Senhores da mesa, meus amigos presentes É sempre difícil falar desse passado Mas nós não temos o direito de negar ao povo brasileiro essa parte da história Que os professores de escolas e universidades fazem questão de não falar A história do Brasil em escolas e universidades parece que para em 1960 Ninguém fala do período da ditadura militar E nós não temos o direito de negar essa história a todo o povo Eu fiquei três meses no Pelotão de Investigação Criminal Quando eu fui preso e encaminhado ao DOPS E a primeira coisa que me lembro foi uma coronhada com uma arma longa que me quebrou a cabeça No DOPS me costuraram a cabeça Eu até hoje não sei se houve anestesia ou não Porque o volume de choques elétricos era tão grande Que não dá para saber se tinha anestesia ou não quando costuraram a minha cabeça Eu fiquei três meses lá Torturado das mais diversas formas De várias pessoas sendo Eu não cheguei a ver o Mário Alves Porque todos os meus três meses eu fiquei numa daquelas cinco celas de isolamento no primeiro andar Eu vi o Apolônio Cheguei a ver o Apolônio caído, deitado no chão, deitado no corredor Mas o Apolônio era um homem muito forte Eu conheci os dois O Apolônio era um homem muito forte E o Mário era um homem franzilo e fraco É bastante diferente Eu ouvi dizendo que o Mário Alves teria sido preso O próprio, na época, já capitão do que estrada Quando eu cheguei, era tenente, passou a capitão quando eu estava preso Chegou a me dizer Prendemos o teu chefe Eu não posso falar diretamente do Mário porque não o vi Eu vi o Apolônio, vi várias pessoas O Apolônio me disse que tinha visto o Mário já lá dentro De todos os que falaram, eu estive com o Raimundo O Raimundo esteve preso comigo há muito tempo O Zé Carlos Brandão inicialmente foi numa zela ao meu lado São pessoas com quem eu conversei E que depois, já solto, conversei com o Raimundo aqui fora Conversei com o Zé Carlos Brandão Na época ele era secretário do governador Daniel Brizola E eles tinham visto o Mário Alves Algumas dessas pessoas torturaram a mim também O então tenente Correia Lima, o tenente Garcês O tenente depois de capitão do que estrada O major Fotinelli O tenente Avólio O inspetor Timóteo da Polícia Civil Várias outras pessoas Os nomes são muitos Eu prestei depoimento ao Ministério Público Federal E há uma relação de nomes maior O major Jacarandá, que está aqui Ele pode até negar Mas ele também me torturou E o que se vê É que esses Se o major Jacarandá Não tem a coragem De assumir o que foi o hedor Mas o Apolônio era um homem muito forte Eu conheci os dois O Apolônio era um homem muito forte E o Mário era um homem franzilo e fraco É bastante diferente Eu ouvi dizendo que o Mário Alves teria sido preso O próprio, na época, já capitão do que estrada Quando eu cheguei, era tenente Passou a capitão quando eu estava preso Chegou a me dizer Prendemos o teu chefe Eu não posso falar diretamente do Mário Porque não o vi Eu vi o Apolônio Eu vi várias pessoas O Apolônio me disse que tinha visto o Mário já lá dentro E todos que falaram Eu estive com o Raimundo O Raimundo teve preso comigo muito tempo O Zé Carlo Brandão, inicialmente, ficou no Marcelo ao meu lado São pessoas com quem eu conversei E que depois, já solto Conversei com o Raimundo aqui fora Conversei com o Zé Carlo Brandão Na época ele era secretário do governador Leandro Dorel Brizola E eles tinham visto o Mário Alves Algumas dessas pessoas torturaram a mim também O então tenente Correia Lima Tenente Garcês Tenente depois capitão do que estrada O Major Fontenelle Tenente Avólio O Inspetor Timóteo Da Polícia Civil Várias outras pessoas Os nomes são muitos Eu prestei depoimento Na Polícia Ao Ministério Público Federal E há uma relação de nomes maior O Major Jacarandá Que está aqui Ele pode até negar Mas ele também me torturou E o que se vê É que esses Se o Major Jacarandá Não tem a coragem De assumir o que fez Me torturando Pelo menos eu acho que ele é menos covarde Do que os outros Que nem apareceram aqui e apareceram Porque eles fizeram E não tem a coragem De assumir os atos que fizeram E nós não queremos vingança Como já na época Nós pensamos para o futuro Nós pensamos para uma sociedade melhor E mais igualitária E não pensamos em vingança O que nós sabemos O que nós podemos ver É que Se Alguns homens do Judiciário E do Legislativo Continuam dizendo Que esses torturadores Não podem ser condenados O recado que eles estão dando A Polícia Civil hoje É que podem torturar Porque tortura não é crime O recado que eles estão dando O recado que nós esperamos Que a sociedade organizada Que o Legislativo E que o Justiciário Brasileiro tem É que esses Canalhas Sejam condenados Pelos crimes que cometeram E nós estaremos dando A Polícia atual O recado de que Não torturem Porque um dia Vocês serão condenados Por isso Obrigado Qual o minuto Que a emoção Me deixou De falar Eu queria aqui pedir Uma homenagem especial A minha ex-esposa Que foi presa E torturada Junto comigo E que veio A morrer depois De um câncer Não se sabe até onde As torturas Influenciaram nisso E que também nunca Deixou de lutar Quando ela morreu Ela está hoje No mausoléu da OAB Era presidente Da Comissão de Direitos Humanos Da OAB A piedrúi de Jalielu Aplausos Obrigado.